E os games, olha só, estão cada vez mais sofisticados e exigem consoles poderosos. Um dos melhores exemplos disso é o jogo Ratchet & Clank, em uma outra dimensão, feito especialmente para a PlayStation 5. É diversão garantida. A nova geração de games tem um representante de peso. Ratchet & Clank, em uma outra dimensão, explora todos os recursos mais avançados do PlayStation 5. A franquia desenvolvida pela Insomniac Games desde os tempos do PS2 ganhou uma continuação que é um deleite aos olhos e traz experiência de cinema ao novo console da Sony. Como em todos os jogos anteriores, em uma outra dimensão é divertido, engraçado e com muitas cenas capazes de emocionar o jogador mais apático. E como sempre, há um grande arsenal de armas malucas que exigem uma boa perícia dos jogadores. Para quem já se divertiu com outros títulos da franquia, não há segredo. O gameplay é prático, objetivo e direto ao ponto, típico de um shooter em terceira pessoa, mas voltado ao público infanto-juvenil. Disponível a partir do dia 11 de junho, Ratchet & Clank, em uma outra dimensão, está inteiro em português do Brasil, inclusive a dublagem. Você encontra a análise completa do game exclusivo para o PS5 no olhardigital.com.br A Austrália nunca deixa de surpreender quando o assunto envolve animais exóticos. E agora, eles confirmaram a descoberta de mais um. Confiram agora. Uma pesquisa publicada na última segunda-feira na revista científica Pure Jay afirma que fósseis encontrados em 2006 em uma fazenda de criação de gado na cidade de Eromanga, na Austrália, são de uma nova espécie de dinossauro. O sauropode herbívoro foi batizado de Australotitã coperensis. De acordo com os cientistas, a espécie tinha entre 5 a 6,5 metros de altura e 25 a 30 metros de comprimento, o que a torna o maior dinossauro já encontrado na Austrália. Os cientistas acreditam que o animal viveu no período Cretáceo entre 92 e 96 milhões de anos atrás, quando a Austrália estava anexada à Antártida. Segundo Robin McKenzie, do Museu de História Natural de Eromanga, o novo titanossauro descoberto está entre os cinco maiores do mundo.